O cara acorda desatinado, né? Ô! Isso é película do caralho, cara, deixa eu agarrar dentro. Você não vai abrir a porta pra frente? Não vai, né? Vamos botar tudo lá. Que lugarzinho mais bom pra dormir, né? Acho que é. Ô, bate-chave. Hã? Tu deixou tudo ligado. Não, vem, eu acho que vai pra uma boa do carro. Vai pegar? Vai, né? Ai, calma, velho. Não, tu é louco, cara. Tudo ligadinho. Tudo mais que eu vou acordar, que eu vou acordar na frente. Ei, jovem. Eu quero viajar. Mas desse jeito não vai dar. A pista tá fechada. Libera, moço. Libera. Quem mandou mais dormir demais? Meu Deus. Não tenho o que fazer agora, né? É esperar, né, meu patrana. Esperar aí, tudo certo. Tu é doido. Soninho. Dormi bem pouco, né? Na verdade, dormi bem pouco. Uma horinha. É, deu uma horinha. Tô tentando tirar o carro ali ainda, louco. Acidentezinho. Arrado. Tô tentando tirar o carro ali ainda, louco. Agora vai me explicar, por que eu não me enche de esta aí, no lado esquerdo. Tá aí, foda Nossa, acabou com a galera Meu Deus Eu acho que o Novejo tava na direita, né, mano? Pode ver que a batida foi do lado esquerdo do caminhão, Novejo Eu acho que a polícia que botou o Novejo ali pra esquerda pra liberar essa faixa É, meu amigo, por isso é que não tem outra, tá? Eu tava com sono, vai dormir Ó, soltaram três mãos no chaspatinho Chama, chama na bota Como é que tá o nível, assim, do litoral? Solão Eu acho que se valeu o caminhão, a água jarada, aí choveu Aí o litoral, solão Parece que faz um ano o cara não vai pro caminhão Sua, doida Não vai pro caminhão, papai Tõe até só baile Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu também não, fiado? O Jonas faz fiado O Jonas já tem Já tem MN Patrocina nós, não patrocina Bota tudo do ladinho aí pra me ver Ah, vai ficar careto Vai mudar o caminhão? É? Fica top